Este vídeo tem a parceria do canal Solderi Esportes e o canal Vôlei Brasil. Se você quiser garantir o seu pacote pay-per-view da Superliga 2022-2023, são mais de 140 jogos ao vivo. Vamos conferir abaixo os detalhes dos pacotes disponíveis. Nós temos o plano combo Superliga Feminina e Masculina por R$ 129,90. Temos o pacote da Superliga Feminina por R$ 99,90. E o pacote da Superliga Masculina por R$ 99,90. Se você quiser saber mais informações a respeito deste pay-per-view, acesse o link que está abaixo na descrição deste vídeo. Tchau! 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 Tchau!